E a história de hoje começa lá no início dos anos 90, no Maranhão. A Rose, que hoje tem 28 anos, quer saber se o suposto pai dela, que foi casado com a avó dela, realmente é o pai. Tá confuso, né? A gente explica pra vocês. Em um passado muito distante, o seu José, o suposto pai, foi casado com a dona Rita, a avó dela. Eles tiveram dois filhos, mas o casamento não deu certo. Ele foi embora pro Pará. Passaram-se vários anos, ele foi atrás pra buscar o filho dele, pra morar com ele. Nessa época, a menininha que ele tinha, tinha morrido de causas naturais. Ele pega o filho e leva pra morar com ele no Maranhão. Lá passaram-se mais alguns anos, esse filho dele mais velho se casou, teve família. Aí, passando mais um tempo, ele descobriu que a mãe dele também estava morando no Pará. Então, ele foi atrás da mãe, foi uma alegria só. Ele, então, levou a mãe com o atual marido dela, que ela já tinha casado também, e já tinha tido mais seis filhos. Ele, então, levou toda a família pra morar com ele. Nisso, o pai desse rapaz mais velho, que é o seu José, estava morando com todo mundo ali, né? Com a ex-mulher, todo mundo convivendo ali em sociedade tranquilamente. Só que, enquanto todos viviam a vida, o seu José se encantou pela filha da dona Rita. E desse relacionamento, teria nascido a Rose, que está aqui com a gente, que é uma moça bonita. E a história é o seguinte, ela, a mãe dela, se casou com outra pessoa. Naquela época, era tudo muito difícil, tudo muito complexo. Então, pra evitar um escândalo, apesar que a conversa saiu na cidade, né, Rose? E todo mundo tinha essa dúvida. A questão é, ele contou pra você quanto tempo depois que você poderia ser a filha dele? Ele contou pra mim 22 anos depois. Né? Uma semana antes dele falecer, ele foi na minha casa, bateu na minha porta, pegou na minha mão, olhou no meu olho assim, e falou pra mim que eu era filha dele, que eu tinha que conhecer mais seis irmãos meus, que moravam em Goiânia. E aí eu falei pra ele, eu fiquei até assustada, eu falei, não, mas eu não tenho irmão. Ele falou, tem, você é minha filha. Aí eu falei assim, não, mas você não é meu pai. Ele falou, você é minha filha. Eu sou seu pai. Uma semana depois, ele veio a ser internado, e daí então, eu só ouvi os boatos, eu estando no velório dele lá, e todo mundo falando que eu era filha dele. Ô Rose, voltando um pouquinho na história, a sua mãe era menor na época. Sim, minha mãe tinha 12 anos de idade, então ela engravida do ex-marido da mãe. Isso. Só que a Rose não tá sozinha nessa não. Aqui ao lado, tem dois dos oito filhos do seu José, que já abraçaram a Rose, já é irmã e ninguém troca. E como é que foi essa recepção dos irmãos pra você? Olha, eu vou falar pra você assim, foi uma coisa assim, surpreendente, porque eles foram lá no repartimento, né, da onde eu tava atualmente, e eles, logo quando me viram assim, nossa, você é nossa irmã, você é nossa irmã, e já tiraram foto, já mandaram pros que estavam aqui. Se parece. E logo no mesmo ano, no final do ano, eu vim até Aparecida, conheci o resto dos irmãos. Já morava em Goiás? Não, foi a primeira vez que eu tinha vindo pra Aparecida. Então vocês vieram pra Goiás? Eu vim através deles, porque eu vim conhecer eles e tudo, e aí já queria que eu ficasse aí. Aí mostro uma recepção daquele jeito, a semelhança, eu falei, nossa, não tem lógica. Muito semelhante. Bom, e essa história é resolvida dentro de você? Ainda não, né? Mas vai ser resolvida agora. Vai ser resolvida. É uma dúvida que eu vou tá tirando. 28 anos que eu carrego isso tudo, sabe? A minha mãe nega bastante, então é assim como a gente fala lá no Pará, é matar a cobre e mostrar o pau. E pra colocar um ponto final nessa dúvida, nós estamos aqui no laboratório Biocroma pra resolver o problema. E agora o resultado a gente vai descobrir agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.